Fala galera chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira depois da derrota para o Flamengo Cruzeiro terminando a rodada bem pertinho da zona de rebaixamento Ainda teve resultado que acabou ajudando para não piorar ainda mais a situação Time treina já nesta sexta-feira pensando no clássico com o Atlético Tem vários jogadores suspensos Vamos ver o que fará o técnico Zé Ricardo Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira Trazendo aqui a situação de tabela depois da derrota do Cruzeiro para o Flamengo Flamengo 2 Cruzeiro 0 Duas entregadas do Cruzeiro na defesa E o Flamengo venceu o jogo no primeiro tempo No segundo nada aconteceu Cruzeiro terminando a rodada na 15ª colocação com 31 pontos O Corinthians empatou com o Fluminense, estava vencendo por 3 a 1 O Fluminense reagiu O Corinthians tem 32, então a tabela ficou ali Da turma que está brigando, do décimo para baixo O Cuiabá está um pouco mais longe, com 36 ao décimo São Paulo, décimo primeiro, 35 Internacional, décimo segundo, 32 Corinthians, décimo terceiro, 32 Bahia, décimo quarto, 31 Cruzeiro, décimo quinto, 31 Vasco, décimo sexto, 30 E aí a zona de rebaixamento tem o Santos Que perdeu em casa para o Red Bull Bragantino Santos com 30 Goiás com 30 Vice-lanterna, Coritiba com 20 América, o Lanterna com 18 pontos A rodada tem jogos importantes O Goiás, por exemplo, ele vai a Cuiabá Enfrentar o Cuiabá O Santos, ele pega a equipe do Internacional Aí é confronto diretaço, jogo no Beira-Rio O Vasco tem clássico com o Flamengo E o Cruzeiro, claro, tem o clássico com o Atlético O Bahia recebe o Fortaleza O Corinthians recebe o América O São Paulo joga contra a equipe do Grêmio O Cuiabá recebe o Goiás É o jogo que eu já falei É jogo difícil para todo mundo Mas tem que reagir Cruzeiro está ali agora coladinho Na zona de rebaixamento Um ponto apenas de diferença Para o compromisso de domingo Três jogadores que receberam cartão Eles estão suspensos O atacante Wesley O lateral esquerdo Marlon E o lateral direito Palacios Fica a expectativa quanto ao William Que será reavaliado Aí vamos aguardar na reapresentação Desta sexta-feira O torcedor, ele na bronca Ontem teve até vaia para o goleiro Rafael Cabral A partir ali do segundo tempo Torcedor também na bronca Com a entrevista, infeliz entrevista Do Ronaldo Já falamos sobre isso no nosso pós-jogo Enfim, quem não acompanhou Passe lá no dia de jogo KTO Tem todos os detalhes A análise de tudo que aconteceu Tem também o corte aí Da entrevista do Ronaldo As palavras do Ronaldo E o torcedor prometendo até um protesto Na tarde deste sábado Na toca da Raposa 2 Está falado pessoal Um abraço, até a próxima Vamos que vamos Tchau 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 Tchau